Você me ajuda? Ai, que bom! O que é isso? Ô, ô, o que é isso? Você tá jogando minha compra? Ei, você quebrou, você vai pagar? Você vai pagar? Você tá louca? Ela vai pagar, moço. O que foi? O que foi? Ele não vai. Você vai me ajudar ou você vai quebrar minhas coisas? Não vai. Ah, mas ele vai me ajudar? Vem bolada, vem bolada, pegadinha, vou morrer. Vem aqui, moço. Moço, moço, oi. E mais uma vítima, mais uma vítima. Você pode me ajudar? Meu marido fez eu fazer essa compra aqui, agora eu não tô com condições de levar até o carro, tá muito pesado. É aquele carro ali, ó. Você me ajuda? Você se incomoda? Eu. Rapidinho. Ai, tá pesado, caramba. Vamos lá. Tá conseguindo carregar aí, moço? Tá pesado. Não, não sei. Não, o que? O que foi? Ai, pelo amor de Deus, moço. O que foi? Nossa, moço, volta aqui, tá pesado. Moço, moço. Oi, tudo bem? Rapidinho, um minutinho. Eu vim ali de cima com todas essas compras. Nossa, tô cansada. Meu braço tá todo marcado dessa compra toda. Tô sozinha. Meu carro tá ali embaixo, que eu não achei lugar pra estacionar lá em cima. Você me ajuda a carregar essas sacolas? Isso aqui é fortinho, né? Pode? Tá, eu vou pegar aqui, ó. Você pega essas daqui. Ai, tá pesada. Nossa, muita coisa. A compra do mês, né, moço? Que isso? Calma, calma. Vai de uma c****, meu. Que isso, o quê? O que que foi? O que que foi? O que é isso, moço? Ué, ela só vai me ajudar, moça. Essa bunda de fora, o que que é isso? O que que foi? Isso aqui? Tá na moda. Tá na moda, amiga. Vem cá, eu te ensino. Eu te ensino a fazer isso aqui. É legal. Eu te ajudo, garota, meu. Você ajuda. Você ajuda. Uma moço, meu? Você acha isso do palhaço? Ela dá uma bunda de fora. Se vira, se vira. Qual o problema?